No vídeo de hoje eu vou ensinar como criar um efeito de perspectiva no Inkscape. Primeiro vou criar um texto e na aba caminho vou selecionar a opção converter em caminho. Clique com o botão direito do mouse em cima do texto e selecione desagrupar. Agora vou dividir o texto no meio, não precisa ser exatamente no meio do texto. Para isso eu vou criar uma linha em cima da letra E. E com os dois objetos selecionados vou na aba caminho e clicar em divisão. Selecione todas as letras e aperte CTRL G para agrupar. Vou escolher uma cor mais clara para o lado direito do texto. Agora para fazer o efeito de perspectiva vou criar um retângulo. E na aba caminho vou selecionar a converter em caminho. Com a ferramenta editor de nós selecione os dois nós do lado esquerdo. Verifique se a opção mostrar alças está ativa no topo da tela. Agora clique com o botão direito do mouse na seta que está perto do nó. Segure SHIFT e arraste para baixo. Crie uma cópia do retângulo e coloque lado a lado. Com o lado esquerdo do texto vá em caminho. Selecione efeito de caminho. Clique em adicionar efeitos de caminho. E procure por perspectiva. Agora com a ferramenta editor de nós basta alinhar o texto junto ao retângulo. Certifique-se de que o ímã no topo da tela esteja ativo para facilitar o encaixe. E por fim vamos fazer o mesmo com o outro lado. E o nosso efeito de perspectiva está completo. Então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho e até a próxima.